Uma missão federal está em Caxias do Sul para agilizar o atendimento aos ganeses que vieram à cidade em busca de trabalho. A repórter Clarissa Lima tem mais informações. O primeiro compromisso da agenda foi uma reunião com o prefeito de Caxias do Sul, Alceu Barbosa Velho, na tarde desta segunda-feira. Na sequência, a comitiva visitou os 97 ganeses alojados no centro de atendimento ao migrante. O encontro definiu duas medidas práticas a partir desta terça-feira. Um mutirão da Polícia Federal para emitir o protocolo de refúgio aos 50 imigrantes que ainda não receberam o documento. E a redução do prazo de confecção das carteiras de trabalho de 20 para até 10 dias. De Caxias do Sul para o Jornal da TVS, segunda edição, Clarissa Lima. E além da vontade de trabalhar, os ganeses trazem para a região hábitos culturais e religiosos diferentes. E como estão em um estado povoado por imigrantes de diversos países, a expectativa é ter oportunidades semelhantes às que os ancestrais dos moradores da serra um dia tiveram. O monumento ao imigrante é um dos mais importantes de Caxias do Sul. A obra faz referência à formação da cidade, a chegada dos italianos a partir de 1875. Eles introduziram no município seus hábitos e conhecimentos. A região ficou conhecida como o berço da cultura italiana. 140 anos depois, o movimento de imigração parece estar se repetindo em Caxias do Sul. Só que desta vez, os estrangeiros estão vindo do continente africano. Assim como os imigrantes europeus, os mais de 300 ganeses que chegaram na cidade nas últimas duas semanas, buscam uma vida melhor no Brasil. Os brasileiros são boas pessoas, eles amam as pessoas. Quando cheguei em Caxias, eu percebi isso e pensei, preciso um emprego e começar uma vida nova. Há alguns anos, Caxias do Sul tem atraído o interesse de imigrantes africanos. Desde 2011, mais de mil senegaleses chegaram ao município e conquistaram espaço no mercado de trabalho e na comunidade. Aqui tem gente boa, que faz tudo para a gente ir na frente. Eu vi uma pessoa, uma pessoa que tem uma empresa. Olha, ele luta, 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 faz muitas coisas para ser que ele vai na frente, entendeu? Porque ele vejo muitas coisas, falaram que nós somos, tem vontade de trabalho, vem aqui para muitas coisas. Então, se tudo o que está acontecendo, a gente tem força, tem coragem de vai na frente, entendeu? Já os ganeses entraram no país com visto de turista, em função da Copa. Eles passaram por São Paulo e Santa Catarina. Atraídos pela possibilidade de emprego no polo industrial de Caxias, muitos optaram pela cidade serrana. Esta antropóloga avalia o movimento migratório. No Brasil não existe uma política migratória. Então, se a gente pensar o Canadá, a Austrália, outros países, eles diziam, existem 150 vagas para pessoas que querem trabalhar em tal situação. O Brasil não tem isso. O que a gente entende como ajuda humanitária não tem a ver só com a questão jurídica, tem a ver com a preocupação geral da sociedade. Atualmente, as 100 pessoas que estão alojadas no centro de atendimento ao migrante recebem roupa e alimentação doados pela comunidade. Eu penso assim, que eles estão procurando um lugar para viver melhor, né? Porque lá no estado deles, eu acho que eles não estavam bem. Eu acho que eles estão procurando se habituar. Eu como trabalho com morador de rua, que também é uma classe bem vulnerável, digamos assim, acho que a gente sempre tem que dar oportunidade para todo mundo. E recebê-los da melhor forma possível. Conforme a cultura ganesa, os filhos mais velhos são responsáveis pelo sustento da família. Essa é a razão da vinda de muitos deles ao estado. Como este professor que não quis se identificar. Minha família é enorme e eu sou o filho mais velho. Então a responsabilidade de cuidar da família é toda minha. Preciso cuidar de 19 pessoas, mais meu pai e suas três esposas. Os ganeses também se distinguem pela religiosidade. A maioria dos que estão em Caxias é muçulmana e comemora neste mês o Ramadã. Período em que praticam o ritual do jejum durante o dia, se alimentam à noite e revigoram a fé no Islã. Eles oram cinco vezes ao dia, voltados para a Meca. Se estamos juntos, oramos juntos. Mas se não, podemos orar dentro dos nossos quartos. Não há nenhum problema. Em termos de religião, há uma aceitação. Nós podemos dizer que existem grupos radicais, não é? Próprio dentro dos muçulmanos, que às vezes há perseguições de cristãos em outros lugares. Enfim. Mas nós aqui, é uma atitude cristã. Não tem como ser cristão sem acolher o outro. Sem acolher o diferente. Até quando esses ganeses ficarão na cidade e se terão boas oportunidades, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa. A chegada deles mostrou que a região está cada vez mais no caminho da globalização e da diversidade. Uma gestão transparente é fundamental para o sucesso do trabalho das organizações sociais. E pensando nisso, a ONG Parceiros Voluntários ofereceu a 39 entidades gaúchas e da Bahia o curso Educar para a Transparência. E a formatura ocorreu hoje, aqui em Porto Alegre. Há quase 200 anos, eles são referência em projetos sociais na capital. Mas a experiência que veio com o tempo, às vezes, precisa de ajustes. Três áreas foram reformuladas. Os funcionários passaram a ter metas para cumprir. Por outro lado, foram comunicados sobre todas as ações em andamento. Até os porteiros foram treinados para entender e comunicar melhor os objetivos da instituição. Mudanças que se transformaram em números bem positivos. Nós atendíamos 600 crianças. Começamos a atender, nesse processo, 1.200. Havia 60 colaboradores, entre contratados e voluntários. Hoje são 180. Nós tínhamos um convênio público. Hoje são nove convênios públicos com a Prefeitura de Porto Alegre, com o Estado do Rio Grande do Sul e com a União. Mas para alcançar esses resultados, foi preciso qualificação. E ela veio depois de oito meses de aulas teóricas e também de uma consultoria, dada pela ONG, que organizou o curso. 39 entidades do Rio Grande do Sul e da Bahia completaram as aulas. E 16 já tiveram aumento de receita, graças à melhoria nos processos de gestão. Nesta segunda-feira, as organizações que fizeram o curso receberam os diplomas de conclusão. As melhores experiências foram publicadas em um livro. Todas implementaram ferramentas de gestão e 94% delas passaram a prestar contas aos seus investidores. O que, para a coordenadora do curso, mostra que elas aprenderam a principal lição. Nós trabalhamos com as organizações sociais, a questão gerencial delas, focando principalmente em transparência e prestação de contas. A gente leva a eles a importância de serem transparentes, não só financeiramente, mas sim de todas as suas ações. Todas as entidades que recebem recursos públicos são obrigadas por lei a prestarem contas. Para a presidente da Parceiros Voluntários, mais do que cumprir uma obrigação legal, elas precisam entender que a prestação de contas é uma forma de continuar ajudando a comunidade. No terceiro setor, nós temos que desenvolver essa cultura de que gestão e administração é importante, não só para o governo, não só para as empresas, mas para aquelas organizações que recebem recursos, tanto do governo quanto das empresas. Neste final de semana, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu em Uruguaiana com os prefeitos da Fronteira Oeste. Ela anunciou a ajuda de 40 milhões de reais para os municípios atingidos pela chuva. Os recursos, ainda sem prazo de liberação, serão destinados à recuperação da infraestrutura danificada, com as inundações, como a reconstrução de estradas e também as pontes. Grande parte da população de Uruguaiana, de bairros atingidos pelas cheias, começou a retornar para suas casas com o auxílio do Exército e da Defesa Civil. A cidade integra o grupo de 168 municípios atingidos pela cheia do Rio Uruguai. O pedreiro Paulo Ricardo é um dos que perderam tudo por conta da enxurrada. Neste sábado, a presidente Dilma Rousseff e o governador Tarso Genro se reuniram com os prefeitos da região após um sobrevoo das áreas alagadas no município. A presidente anunciou a liberação de mais 40 milhões de reais, além dos 14 milhões já anunciados. A partir de agora, então, a situação é com os senhores e com o governo do Estado, na sua relação com o governo federal. Nós nos prontificaremos a tomar todas as medidas para reconstruir e recompor as condições nas cidades atingidas. É, exatamente. O município de Uruguaiana é um dos beneficiados pelas ações de apoio às vítimas das enchentes do consulado da Alemanha, no Rio Grande do Sul. O governo alemão entregou hoje para a Defesa Civil do Estado doações no valor de 100 mil reais. Com diversas cidades de colonização alemã no Estado, o consul revela solidariedade e preocupação com as fortes chuvas que atingiram a população gaúcha. O governo tem verbas para aliviar ações humanitárias e nós, como consulados, como vemos esta catástrofe no sul do país, nós dizemos que é necessário aliviar a situação desta gente que está nesta situação. O governo alemão doou 250 colchões, 350 travesseiros, 750 cobertores e mais de 500 kits de alimento como esses. Essas doações devem beneficiar a população da fronteira oeste. Especialmente os municípios de São Borja, Itaqui e principalmente Uruguaiana. Nós temos aproximadamente 3 mil pessoas ainda fora das suas casas. Desse total, em torno de 700 pessoas em abrigos. Há alguns casos em que agora, baixando a água, a gente pode constatar que há residências muito avariadas, residências que foram totalmente destruídas e ainda há uma parcela de pessoas que continuarão fora das suas residências. E assim como no final de semana, essa segunda-feira teve um predomínio de céu claro e sol em todo o Rio Grande do Sul. À tarde, as temperaturas ficaram a menos, com 16 graus em Tramandaí. No entanto, a última madrugada foi gelada. A mínima chegou a 1 grau e 5 décimos negativos em Bom Jesus. Vamos ver então, Tiago, como ficam as temperaturas para este final de semana. Lena, o frio mais rigoroso do ano está por vir. No final desta semana serão registradas as menores marcas da estação. Antes disso, contudo, a chuva volta a passar pelo estado. Amanhã o dia começa com sol, mas à tarde a nebulosidade aumenta na faixa oeste e as temperaturas alcançam os 24 graus nas missões. Até o final da terça-feira chove em toda a área, que vai aqui de Santa Rosa a Bagé. Tempo estável na região metropolitana, em Porto Alegre faz 25 graus. No litoral sul, a chance de pancadas ao anoitecer. A mínima é de 14 em Rio Grande. Predomínio de sol pela manhã na serra, os termômetros marcam 19 em Caxias do Sul. A região central tem chuva e possíveis trovoadas. Pela manhã faz 11 graus em Santa Maria. Céu encoberto e dia chuvoso na fronteira com a Argentina. Em Alegrete, a máxima é de 19. Bom, e agora é que vimos a previsão para amanhã e para esta semana. Vamos ver o que acontece depois do intervalo. Porto Alegre cedia a Conferência Mundial de Educação Musical que acontece pela primeira vez em um país latino-americano.